Nas últimas eleições, a força do ex-presidente Lula foi fundamental, tanto na escolha do petista Jax Wagner, investigado pela Polícia Federal na Operação Cartão Vermelho, quanto do atual, também petista Rui Costa. Condenado em segunda instância e na iminência de ser preso, o petista Lula não deve, nem pode, subir no palanque no Estado. A ausência do mito petista será muito grave para Rui Costa. Hoje em dia, tem cidades no interior do Estado que sequer sabem o nome do governador.